Eu vejo seu rosto em cada pessoa que passa na rua Em todos os lugares, em todos os bairros, no brilho da lua Os homens procuram achar seu sorriso por toda a cidade Nem mesmo sozinho consigo fugir desta minha saudade Tentei te esquecer, mas não vejo saída Não sei se nao sei o que eu tenho na minha vida Tentei te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Na hora do banho você é a água que molha meu corpo E até na toa eu sinto seus dedos me deixando louco Vem do sono, eu sinto na boca o sabor do seu beijo De novo amanhece e acordo queimando de tanto deserto Tentei te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Tentei te esquecer, mas não vejo saída Não sei tirar você de tudo que eu tenho na minha vida Tentei te esquecer Tentei te esquecer Tentei te esquecer Tentei te esquecer